Beleza, pessoal, vamos fazer isso aqui funcionar agora depois de vários minutos aí atendendo um aluno no telefone, desesperado que seu código não funcionava, né? Parecia que o mundo ia cair, mas tem que ter calma, tem que ter paciência, senão a coisa não funciona, né? Programador que não tiver tranquilidade, paciência e tal, o cara não vai procurar outro emprego, né? Porque aí não tem condições. Então, vamos lá. Vamos testar isso aqui agora, pessoal? Veja que a gente já tem aqui esse formulário de pessoas aqui, já temos o nosso controle de pessoa aqui, ok? Então, vamos dar continuidade agora aqui, veja que já está executando tudo isso, então vamos lá. Formulário de pessoa aqui é a nossa view, né? Vamos dar um cheat f6 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Bom, rodou pelo menos, né, pessoal? Rodou aqui, ou seja, eu tenho, pelo menos já não está dando erro nenhum aqui, está tudo funcionando a princípio. E agora eu quero fazer com que ele liste os dados aqui dentro deste jtable, certo? Veja que a gente já tem o controller, certo? Nós já temos o pessoa DAO que tem esse get list de pessoas aqui, certo? Aqui no controle a gente já postou aqui esse get list, modelo, já setamos aqui o jtable pessoal. Ah, mas agora que eu percebi uma coisa. Veja que a gente setou aqui, mas nós temos dois erros aqui nesta abordagem. Primeira coisa, ele nunca vai executar esse nosso form aqui, ele nunca vai executar aquele controle de pessoa porque nós não criamos esse controle de pessoa aqui, então a gente vai ter que vir aqui, criar esse nosso controle de pessoa, controle de pessoa aqui, certo? E aí, vamos dar o nome de controle de pessoa, já vamos inicializar ele, newControllerPessoa, certo? Se você fizer isso aqui, opa, agora sim, ele está inicializando. Deixe-me só eliminar o que ele não precisa mais, veja que aquela questão do statement aqui já não tem mais nada disso. Só que agora nós vamos ter um erro, por quê? Bom, aí entra aquilo, olha só o erro que vai dar. Vamos ver aqui, veja que já deu erro, beleza, certo? Aqui, ó, JavaLang no Point Interception, controle de pessoa aqui, linha 33. Vamos clicar nele, olha o que deu erro, pessoal, deu neste amigo aqui, certo? Vejo que aqui estou tentando setar para o JTable alguma informação, só que esse cara está nulo ainda, por isso deu no Point Interception, setando algo para algo que está nulo ainda, porque se você olhar aqui o nosso pessoa, nosso formicadastro aqui, veja que aqui ele está executando quando? Quando eu instancio ele aqui em cima. Porém, os componentes nem tinham sido inicializados, o JTable nem existia ainda. Então, por isso que nós vamos ter que mudar aqui no nosso controller, certo? Esse cara aqui, a gente vai ter que tirar esse cara daqui, tá certo? Vamos dar aqui um CTRL-X aqui, certo? Vamos tirar ele daqui. Isso aqui também vamos, acho que vamos tirar isso aqui daqui. Bom, por enquanto eu deixo. Ou tu poderia até mesmo botar tudo isso aqui em um outro local. Quer ver uma coisa? Vamos, se tu quisesse, tu poderia tirar tudo isso daqui, ó. Vamos tirar todos os três daqui. CTRL-X, certo? Tiramos isso aqui daqui. Ok? E vamos apagar isso aqui daqui. Vamos criar um, por exemplo, um public void aqui. Public void inicio. Inicia, certo? Pronto, inicio. Ok? E aí nós colocaríamos esses dados aqui. Até posso botar um trycat aqui, se tu quiser. Então, aqui eu tenho um JoptionPane aqui. Ponto, show message, dialog. Tá? Ero no início. E aqui eu posso estar trazendo qual é esse erro que está dando aqui. Bom, buenos, 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 me espalho, né? Vamos agora vir aqui nesse nosso formica das pessoas. E depois que eu iniciei os componentes, pessoal, aí eu posso simplesmente chamar aquele meu bairro controller lá. Bairro, aliás, é controle de pessoa, né? Trabalhamos tanto tempo antes com o bairro aqui e vamos chamar o meu inicia, certo? Vamos testar ele aqui. Você, bom, deve funcionar, mas sabe como é que é, né? Programação. Ah, bom, funcionou já aqui. Já me trouxe todas aquelas informações que nós tínhamos lá dentro. Ou seja, pessoal, já está funcionando perfeitamente isso aqui para nós. Claro que o resultado está sendo aqui exatamente o mesmo daquele, do modelo antigo que nós tínhamos. Daquele antigo JVC3. Só que agora a forma de programar vai ser completamente diferente. Inclusive, vejo que a primeira coisa que ele faz, vou dar um cheat F6 aqui. Vejo que quando nós entramos aqui, vejo que esses campos aqui estão todos desabilitados. Estão vendo aqui? Estão todos desabilitados. Deixa eu ver se ele já fica desabilitado por default. Ah, vejo que por default está editável. Estão vendo aqui? Por default ele está, deixa eu ver aqui, enable. Vejo aqui. Enable, por default ele está habilitado. Mas vejo que quando eu entro eu não consigo editar nada dentro dele. Está completamente desabilitado. Por quê? Porque tem uma programaçãozinha ali dentro, certo? Quando eu dou um mais, olha o que acontece. Ele habilita esses campos aqui. Está certo? Vejo que ele simplesmente foi ali e habilitou quando a gente deu o mais. Por quê? Porque ele tem toda essa questão aqui. Vejo que ele selecionou outro. Deu novo true. Enfim, tudo isso aqui que na verdade nós vamos ter que levar tudo a partir de agora lá para o nosso controller. Ou seja, tudo vai sair daqui e vai cair lá para o nosso controller. Mas não vou misturar aqui os conteúdos. Está certo? Então o que a gente viu nesta aula foi conseguir listar os dados no JTable. E a partir da próxima aula a gente dá continuidade a isso aqui. Um abraço, até mais e tchau.